Sinto o cheiro de café, aperto no peito É amargo me lembrar do doce, no beijo Me desmonta de saber desse teu efeito Me deixa louco, louco, louco Louco, louco é pouco Sempre na mira, atira mentiras Tento me esquivar, mas não dá, não dá Esse jeito não me engana, com as suas artimanhas Acha que tá me dando sorte, pensa em filhos, mas só me dá gatilho Não me engana, sacana Até bate um calafrio, você só me dá gatilho Eu sinto o cheiro de café, aperto no peito É amargo me lembrar do doce, no beijo Me desmonta de saber desse teu efeito Me deixa louco, louco, louco Louco, louco é pouco Sempre na mira, atira mentiras Tento me esquivar, mas não dá, não dá Esse jeito não me engana, com as suas artimanhas Acha que tá me dando sorte, pensa em filhos Mas só me dá gatilho Não me engana, sacana Até bate um calafrio, você só me dá gatilho Eu só me dá gatilho Eu só me dá gatilho Eu só me dar gatilho Eu só me dar gatilho Tchau, tchau.